Eu sou a Ana, ela é o Pedro, estamos aqui em nome da família rotária do FOTA, que o FOTA estará aqui e virá no vestido de Alcântica, e nós soubemos a tua situação e decidimos obter esta frente. Obrigada. Portanto, bom Natal. Fiquei muito feliz, ainda nem abri, porque fiquei emocionada. Tens que abrir, Arroia. Entrevista, Arroia. Estás no gozo, fogo, carros, carros, carros. Eu não sei como é que eu vou agradecer isso, pai. Então, não tens que agradecer. Não tens que agradecer. Não, nem sei o que é que eu vou... Então, isso dá de jeito, não dá, Arroia. Muito jeito. Isso aqui vai ser ouro para a minha vida futura. Ouro, nem vocês nem imaginam. Eu vou utilizar para muitas coisas dignas do meu curso e, mais propriamente, agora vou utilizar para coisas necessárias para mim. E é o que eu estou há um ano e meio a tentar obter. Estás há um ano e meio a tentar ter um computador, não é? Sim. Há um ano e meio. Eu sei que estás emocionado porque estavas há um ano e meio para conseguir um computador. E trabalhas muito, estudas, estás cá sozinho, não é, em Portugal. E, então, a mensagem que também te queremos dizer é que nunca desistas dos teus sonhos. Nunca desistas dos teus valores, da pessoa que és, que eu tive a oportunidade de conhecer no programa. E sei que tu és uma pessoa de valores. E este é também um exemplo que o Rotary quer dar. Quando temos valores e somos pessoas de bem, trabalhamos e temos mérito, um dia alguém repara em nós. Um dia alguém nos vai ajudar. Como tu, um dia, tu também vais poder ajudar outras pessoas. E, por isso, a mim já me estás a ajudar porque estás-me a fazer acreditar ainda mais na bondade do ser humano e ainda mais neste movimento fantástico que é o Rotary.